As duas novas formulações de medicamentos para pacientes com AIDS devem beneficiar 135 mil pessoas em tratamento, segundo estimativas do Ministério da Saúde. Desde 1996, o SUS distribui o coquetel anti-AIDS. Atualmente, são oferecidos 22 medicamentos. Dados de 2013 indicam que naquele ano, 350 mil brasileiros faziam tratamento contra a doença. A estimativa é que 720 mil pessoas vivam com HIV no Brasil, sendo que 150 mil não sabem que tem o vírus.